Olá a todos, bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do chuchu, como consumir seus benefícios e vitaminas. O chuchu é muito conhecido por seu baixo teor de calorias, além de ser rico em águas e também fibras, o que ajuda a prolongar a sensação de saciedade e promover o emagrecimento. Além disso, o chuchu tem ótimas quantidades de flavonoides, vitamina C e carotenoides, antioxidantes que combate os radicais livres no organismo e ajuda na prevenção de situações como envelhecimento precoce, diabetes e doenças cardiovasculares. Toda a parte do chuchu pode ser consumida, tanto a polpa, os brotos, a casca, as sementes e as folhas. O chuchu é encontrado em supermercados, feiras e tem um sabor leve e pode ser ingerido cru em saladas ou cozidos em preparações como ensopado, suflês e sopa. Conheça agora os principais benefícios que você pode adquirir com o consumo do chuchu aí no seu dia a dia. 1. Previne o envelhecimento precoce O chuchu é rico em flavonoides, como a quercetina, vitamina C, antioxidantes presentes em elevadas quantidades, especialmente na casca e também nas folhas da hortaliça, que contém o excesso de radicais livres no organismo, protegendo a pele contra os raios ultravioletas do sol e prevenindo o envelhecimento precoce. Por ter boas quantidades de fibras, o chuchu também ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue, evitando a formação de produtos de glicação avançada, diminuindo assim a inflamação e prevenindo a flacidez da pele. 2. Ajuda também no emagrecimento, por ter baixos teores de gordura e carboidrato, sendo uma ótima opção de alimento para incluir em cardápio de quem deseja emagrecer. 3. Combate também a prisão de ventre, por ter boas quantidades de fibras solúveis, um tipo de fibra que facilita a formação do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre. 4. Diminui triglicerídeos e colesterol ruim. O chuchu contém ótimas quantidades de fibras solúveis, que é um tipo de fibra que ajuda a diminuir a absorção da gordura dos alimentos, promovendo o equilíbrio dos níveis de colesterol ruim, que é o LDL no sangue, evitando doenças como o infarto. 5. Evita também a diabetes. Por ser uma hortaliça com boas quantidades de fibras, o melhor é que o chuchu ajuda a equilibrar os níveis de glicose e insulina no sangue, evitando assim, a resistência à insulina e à diabetes. O chuchu também ajuda a equilibrar os níveis de glicose no sangue, auxiliando no controle da diabetes em pessoas que já têm a doença. 6. Controla e previne também a pressão alta. O chuchu é rico em potássio, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo pela urina, favorecendo o equilíbrio e controlando a pressão alta. 7. Também pode ajudar na formação do bebê, porque ele é rico em ácido fólico ou vitamina B9. O chuchu é um alimento que pode ajudar na formação e desenvolvimento do cérebro e da medula espinhal do bebê durante a gestação. Olha só quanta coisa boa o chuchu pode trazer para a nossa saúde. E para se obter todos esses benefícios com o consumo do chuchu, é fundamental também manter uma dieta saudável e balanceada, associada com a prática regular de exercícios. Agora você sabe como consumir o chuchu? O chuchu pode ser consumido cru ou também ralado em saladas, em picles ou sucos. As folhas e os brotos e as cascas da hortaliça pode ser consumido em refogados, bolos, sopas ou ensopados. Já a polpa do chuchu pode ser utilizada em preparações salgadas, como suflê, sopas ou ensopado. E em preparações doces também, como bolos e até compotas. Agora anota aí um chazinho que ajuda a reduzir a pressão arterial, ou melhor, um suquinho para ajudar a reduzir a pressão arterial e obter também esses benefícios. Você vai precisar de chuchu cru, dois pedacinhos de chuchu cru, vai precisar também cortar assim fatiado, duas fatiazinhas, de mais ou menos dois dedos, e vai cortar em pedacinhos, joga no liquidificador com o suco de um limão, liquidifica com 200ml de água e tome. Receitinha maravilhosa que vai ajudar a baixar a tua pressão e ainda adquirir todos esses benefícios. E esse é o vídeo de hoje, nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus!